Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos ver do versículo 1 ao 12 e depois o versículo 20. Você tá de manhã escuro. Amém? É. Capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas, e era o seu gado sete mil ovelhas e três mil caminhos, e quinhentas juntas de bois, e quinhentas jumentas. Era também muitíssima agente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas três irmãs, e comeram e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus e balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toque-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 20 Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou passar a água. Aqui no versículo primeiro, fala que Jó foi um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E assim a gente tem que ser, a gente tem que se desviar do mal. Muitas vezes a gente acaba pecando, e a gente peca, e a gente vê, Nossa, eu estou pecando. E aí a gente começa a cometer o mesmo erro depois. E não vemos que precisa de renúncia na nossa vida. A gente precisa se desviar, assim como Jó se desviou e se desviava do mal. Jó, ele não era perfeito, ele não era santo, mas ele fazia o melhor para Deus. Ele tentava fazer o máximo e melhorar a cada dia. E assim é a nossa vida. Quanto mais vem aqueles pecados, quanto mais assim a gente peca, porque a gente peca todos os dias, a gente é humano e faro. A gente tem que pensar, opa, eu vou tentar melhorar para não errar de novo, eu vou tentar melhorar para mim, não fazer esse erro de novo. E é assim que a gente tem que ser, se desviando do mal, procurando o melhor a cada dia, procurando a melhorar a cada dia na presença de Deus. Às vezes nós pecamos e aí nem ligamos, chega na outra vez, erramos de novo, e a gente, dentro de nós, a gente fala, nossa, eu pequei, eu fiz de novo. Aí chega no outro dia, erra aquele mesmo erro, nossa, eu pequei. Mas a gente não age, a gente não parte de nós para agir, a gente continua no mesmo erro e só sabemos que nós estamos errando aquele pecado. E às vezes a gente pega e começa a falar, que a gente é assim, fala. Muitas vezes a gente é desse jeito. Nós somos humanos, nós somos pazes. Mas a gente precisa anunciar todo dia. A gente precisa deixar a nossa prática de lado e começar a melhorar a cada dia da nossa vida para Deus. porque Jesus morreu na cruz por nós. Foi por amor a nós. E a gente precisa deixar tudo isso de lado. A gente precisa de renúncia. Não podemos ficar na prática do erro, não podemos. A gente tem que ser como o Jó, se desviando do mal a cada dia, buscando a melhoração da nossa vida. Às vezes cruzamos o braço, pedimos libertação, pedimos que Deus venha transformar a nossa vida naquilo que precisa ser transformado, libertado. Mas muitas vezes ficamos de braços cruzados, achando que Deus vai descer do céu, e que vai libertar, e que vai fazer aquilo que o homem tem que fazer, aquilo que nós temos que fazer. Mas não é bem assim. A gente tem que agir, tem que partir da gente. Agir. Para que Deus venha fazer a parte dele. Porque Ele quer se libertar, Ele quer se transformar a nossa vida cada vez mais. A gente é cheio de falha, é cheio de erro, e temos sim que nos libertar de muitas coisas. E a cada dia melhorar. Quero aqui falar um pensamento de Martim Lutero. Ele disse, Eu pensava que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nada, agora tenho que matá-lo todos os dias. Ele falou isso e o batismo é um sinal de que a gente está deixando o velho homem e partindo para o novo homem. Só que é como aqui está falando. O joia, ele desviava-se do mal. Ele renunciava todos os dias. E a gente tem que matar o nosso eu todos os dias. A gente tem que buscar se renunciar todos os dias. A gente tem que buscar a melhorância da nossa vida todos os dias. Porque senão o velho homem vai querer voltar. As coisas passadas vão querer voltar. E a gente, se a gente não se colocar na posição, se a gente não buscar a presença do Senhor, para que a gente possa vencer os dias maus, para que a gente possa vencer todos os dias, renunciando na presença e na vontade do Senhor, esse velho homem volta. E aí nós acabamos voltando para a nossa vida velha. E não podemos ser assim. Nós temos que renunciar a cada dia da nossa vida. Aqui no versículo 5, diz que depois que teve os banquetes, Jó foi se santificar e foi levantar de madrugada. E oferecia ao local o segundo número de todos eles. Foi o que dizia Jó. Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus o seu coração. Jó, ele foi orar pelos seus filhos. Ele foi se santificar pelos seus filhos. E a gente precisa ser o amor Jó. Às vezes a gente que precisa se santificar para nós mesmos. Às vezes é nós que precisamos nos levantar. Às vezes é nós que precisamos de uma libertação. Mas aqui Jó, ele foi buscar pelos seus filhos. E assim temos que ser nós. Além de buscarmos para nós, nós temos que buscar pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Para que Deus venha ajudar a se levantar também. Porque nós somos fãs. Nós peca, nós erra. Muitas vezes tem pessoas que apontam o erro do irmão. Fala que o irmão fez isso. E ainda até condena. Fala que o irmão vai para o inferno porque fez aquilo. Mas não pode ser assim. Precisamos dobrar os nossos joelhos. Exclamar ao Senhor. Para que Deus venha ajudar aquele irmão a se levantar. Porque todos nós estamos sujeitos a cair também. Mesmo que às vezes pode ser um pecado muito grande. Nossa! Ele pecou assim, mas eu também não vou pecar não. Eu não vou pecar não. Mas que não vai pecar não. Tanto pecado grande, pecado grave. Não sendo. A gente está sujeito a cair sim. Está sujeito a pecar sim. Mas no momento que o seu irmão está caído. Dobre os joelhos. Fala com Deus. Pede a misericórdia de Deus para a vida dele. Fala para Deus ajudar a se levantar. Às vezes a gente sim pode chegar no nosso irmão. Olha, está acontecendo isso. Estou fazendo isso de errado. Pode sim exortar o irmão. Porque precisamos às vezes de exortação. Porque muitas vezes ficamos na prática do erro. Como eu falei no começo. Ficamos na prática do erro. E aí a gente precisa de um puxão de orelha para a gente chegar no lugar. Às vezes precisamos sim. Mas não julgue. Não fique falando as coisas que não deve. Não fale por trás. Porque isso pode machucar e fazer até aquele que caiu ficar mais caído ainda. E sair até da igreja. E se sair, você vai ser culpado daquela alma. A gente vai ser culpado daquela alma. Porque nós não ajudamos quando precisávamos. Porque nós não estendemos a mão quando precisávamos. A gente precisa ter mais amor. Mais amor. Às vezes nós temos amor com o nosso filho, com o nosso pai, com o nosso marido, com a nossa esposa. Mas precisamos também ter amor com o nosso irmão que está aqui dentro da nossa igreja. Glória a Deus. Não só aqui, mas também com os nossos inimigos. Precisamos aprender a amar também. Se alguém cair, ajude a levantar. Olhe nas madrugadas. Santifica pela vida dele. E se ele não caiu, se tem alguma coisa para se libertar. Vai orando. Que Deus vai libertar na vida dessa pessoa também. Vai orando. Vai pedindo ao Senhor que Deus vai prover na vida. Não somente dessa pessoa que tem orado. Mas também você. Que muitas vezes você não ora para si. Ora pelo outro. Ora pela tua família. O Senhor também está olhando para você. E vai te ajudar nos problemas difíceis. E vai te dar força para vencer. E continue. Continue anunciando. Continue buscando ao Senhor. Porque o Senhor está do teu lado. Te dando força. Te dando graça. É difícil sim. Tem coisas que são muito difíceis. Mas o Senhor sempre está ali cuidando de nós. E se você tem agido. O Senhor vai agir por você. Às vezes pode demorar nos nossos olhos. Mas aos olhos do Senhor. Ele chega na hora certa. Ele vai chegar na hora certa. Com a tua bênção. Com a tua vitória. Continue buscando. Clamando. Pedindo libertação. Transformação. Continue orando pelos teus. Continue orando pelo teu próximo. E ore também pelos teus inimigos. Para que Deus venha salvar. Libertar. Porque o Senhor. Ele age. Ele está agindo ao seu favor. Aqui no versículo 12. Deus permitiu. A Satanás. Tocar em Jó. E fala. E disse o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto tem. Está na tua mão. Somente contra ele. Não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Às vezes Deus permite algo na nossa vida. Para que a gente adore. E continue na presença dele. Às vezes não sabemos o propósito que Deus tem lá na frente. E o que o Senhor pede de nós. Que nós o adoramos. Até mesmo na dificuldade. Jó. Ele passou por tudo aquilo. Perdeu filhos. Sete filhos. Sete filhos. A gente quando perde um antiquerito. Já é muito dolorido. Agora imagina sete filhos. São muita coisa. E Ele só quer a nossa adoração. Ele quer ver você vencer essas provas que tem passado. Deus Ele permite coisas para Ele ver a sua adoração. E Deus permite as coisas porque Ele tem o melhor lá na frente. E porque Ele sabe e porque Ele tem o propósito lá na frente. Quando chegar a esses momentos difíceis. Quando chegar a essas provações. Adore ao Senhor. Somente adore. É nesse momento que descobrimos quem realmente nós somos. Se nós somos um adorador. Ou se nós somos um reclamão. Que vive reclamando de tudo. Tem pessoas que quando começam a passar por prova. Começam a falar. Ai Jesus. Por que isso? Por que isso Jesus? O que está acontecendo na minha vida? Tem pessoas que colocam até a culpa em Deus. É culpa sua, Senhor. Mas não sabe que Deus tem propósito para cada coisa. E se tem uma prova. É porque também tem uma vitória lá na frente. Então permaneça na presença do Senhor. E continue buscando aprender cada vez mais com Deus. Porque é com Deus que a gente vai aprender. Busque a intimidade que você vai aprender. Que na hora da dificuldade é para você adorar também. Muitas pessoas só adoram quando tem. Quando não tem, reclama de tudo. E não é bem assim. Às vezes tem pessoas também que já falam. Já reclamam automaticamente. Porque já está acostumada a reclamar. Mas quando você abrir a sua boca para você reclamar. Você lembra dessa palavra de adorar. E fala, Senhor, me ensina a adorar neste momento. Porque eu quero melhorança na minha vida. Me ensina a melhorar. Me ensina a adorar em todas as provas. Em todas as dificuldades. Porque a gente precisa confiar no Senhor. Ele sabe o que Ele tem para nós. Independente do que nos aconteça. Precisamos confiar firmemente no Senhor. Porque Ele cuida de nós em todo o tempo. É Ele que tem cuidado da nossa vida. E se algo nos machucou. E se algo que você tenha passado. Que você pensa que você vai perecer. Levante os seus olhos para o céu. E adore o Senhor. Porque você não vai. Deus está com você. Está cuidando de cada detalhe. Às vezes a gente pensa. Meu Deus. O que eu vou fazer agora? Às vezes a gente pensa. A gente é humano. E fica pensando coisas. Mas você precisa confiar no Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas. E mesmo que você não saiba. O que é para você fazer. Ele direciona a sua vida. E você vai sempre na direção certa do Senhor. O escândalo e clamando é Ele. Mesmo que Deus não fale para você. Olha, esse é o passo. Esse é agora sim. Mesmo que você não venha ter. Essa resposta de Deus. Pode ter certeza. Que fé é assim. Você confia no Senhor. E você deixa nas mãos dEle. Porque você sabe. Que independente de onde você pisar. O Senhor está direcionando a sua vida. Aqui em Jó no capítulo 2. Ele rasgou o seu mano. Rasgou a sua cabeça. Se lançou em terra e adorou. E disse. No sair do ventre da minha mãe. E me tornarei para lá. O Senhor deu. Eu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa noite. Se você tem passado dificuldade. O Senhor só manda dizer. Adore. Continue adorando. Continue confiando. Porque o que Ele tem para a sua vida é muito grande. Tão somente busque. Tão somente fique firme. Tão somente busque. A se renunciar. A se desviar-se do mal. A buscar a melhorança. Porque tem gargadana no céu. Para que o Senhor tenha esperado. Confie firmemente. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tu.